Oi meninas, tudo bem com vocês? Depois dos meus 11 vídeos diversos, finalmente eu trouxe um tema diferente que eu tinha prometido pra vocês já há algum tempo atrás e vocês sempre me pedem muito que é comprinhas Barbie, claro! E eu comprei bastante coisa, tudo muito fofinho e quero compartilhar tudo com vocês, tá? Vamos começar pelas canecas, que eu amo copo eu amo esses copinhos assim, gente e esse aqui é muito a minha cara, tem a Barbie e o mais fofo desse copinho, com certeza, é o canudo de beijo beijinho cor de rosa, né? muito lindinho, ele é pink, tem uns desenhos aqui é muito fofinho, super a minha cara e muito Barbie a próxima é uma caneca que eu fiquei louca quando eu vi ela que ela é toda pink aí tem aquela Barbie que é antiga, né? Retro tá escrito número 1 doll Barbie número 1, a boneca número 1 gente, não, ele é todo lindo eu sempre quis um, só que eu não achava do meu estilo eu não achava de jeito nenhum, enfim a próxima é essa caneca de porcelana linda, com uma coroa porque eu sou uma princesa, né gente? combina perfeitamente aqui, é pra tampar na verdade é mais pra enfeitar, né gente? muito fofa, linda comprei esse potinho fofinho, pink pra mim comer sucrilhos, né? é, iogurte, iogurte com morango sorvete, enfim muito fofinho bem a minha cara, né gente? o próximo é esses dois potinhos, né? eu já tenho vários, acho que eu mostrei pra vocês mas eu tive que comprar esses também esse aqui tem aquela Barbie que eu amo que é a que mais se parece, assim, com o meu estilo que é com franjinha, usa óculos pink e tal aí veio um potinho preto e veio outro rosa pequenininho mas com um desenho diferente muito fofo pra levar lanchinho, pra guardar qualquer coisa gente, eu amo, não adianta tem que fazer coleção comprei esse body lindo da Barbie ele é bem justinho escrito Barbie e antes que me perguntem como entra eu entro, tá? por favor muito fofinho, fica bem justinho com a manguinha bem estilo de Barbie mesmo, né? a próxima blusinha foi uma regatinha que eu ganhei da Solegging Fitness que, claro, eu não preciso usar só pra academia aqui é muito fofo que eu amo essa logo, né? e aqui atrás ela é toda rasgadinha toda aberta fica muito despojado e ao mesmo tempo bem Barbie, né? o próximo é essa meia linda preta porém, gente aí vem a melhor parte ela tem logos e eu já tô pensando nos looks que eu vou usar com ela essa caixinha fofa que eu ganhei de presente de uma seguidora que agora virou amiga, né? volte meu e encontro ela às vezes saio com ela que é a Isa eu já coloquei um monte de coisas aqui na minha escrivaninha e é muito fofa é da Barbie tem as amigas da Barbie então beijo pra você, Isa e eu amei bom, agora de cosmético eu comprei esse creme para pentear só por causa do frasquinho, gente é muito fofo se bem que é bem cheiroso e esse shampoo e acondicionador dois em um isso gente, é muito cheiroso nossa, muito demais vou experimentar não sei se é bom para o meu cabelo, né? aí comprei esse gloss fofinho da Barbie que vem com glitter gente, eu amava usar isso na minha adolescência então eu estou querendo voltar esse perfume aliás, essa colônia, né? é muito cheirosa muito, gente tem um cheiro de doce e eu ganhei da Ana minha seguidora amiga também que eu vivo saindo com ela e é muito fofinho o frasco e eu ganhei um tempo atrás dela um kit gente, é muito muito gostoso super recomendo muito bom de material eu não comprei muita coisa porque vocês sabem que eu vou altimeio estou estudando estou fazendo as minhas gravações eu preciso muito de caderno e de agenda, né? como eu já tenho várias então eu só comprei um caderninho que eu estava precisando para anotações e esse outro caderno que eu vou fazer de agenda que a Mami me deu muito fofinho essa lapiseira que eu ganhei do meu amigo e é muito fofinha da Barbie e eu já tinha uma mas estava velha então essa aqui está perfeita muito obrigada viu produção? essa bolsa térmica fofa com boas bolinhas, né? e a logo achei muito fofinha gente para levar meu meu lanche eu não vou para a escola mas eu levo lanche tá? muito fofinha e super a minha cara essa mantinha fofa cheio de logos escrito Barbie e sei lá mais o que gente muito fofa deixa eu virar para cá ah é logo para cá logo para lá muito linda ela é mais assim ela é pequena então você pode usar no sofá ou para viajar se esquece de esquentar assim mas é muito fofa e apesar de eu não gostar de azul gente ficou lindo com esses tons de rosa vamos dizer, né? pink, rosa combina com tudo essa almofadinha fofa aqui a minha cara e para mim arrasar nas viagens ela tem um massageador e muito fofa esse edredom muito fofo eu amo edredom tanto para dormir como para deixar na cama mesmo enfeitando e o bom desse é que ele é todo pink de um lado e com esse desenho da Barbie muito fofinho de outro opa uuuh eu amei e olha quem apareceu aqui que estava insuportável querendo ver o que a mamãe estava fazendo mas tudo bem vamos continuar esse quadro perfeito lindo do tom de rosa que eu amo para enfeitar meu quarto Barbie lindo com logo é tipo um quadro espelho sabe? e eu amei gente esses dois porta-retratos fofos este primeiro aqui tem a Barbie com seus filhos animais né? e é claro que eu vou revelar uma foto justa perfeita com as minhas filhas dogs né? então vai ficar perfeito e esse outro aqui que parece uma caixa de boneca pink e essa aqui eu vou colocar uma foto minha né gente? pra mim parecer boneca claro essa capa de notebook linda de oncinha eu estava louca por ela e enfim comprei para o meu note rosa claro pra ficar tudo Barbie ele é bem fofo gente e tem escrito Barbie aqui ah e no meio da onça tem as logos né? tem uma logo aqui tem as logos espalhadas junto com a onça pink o próximo é esse arquinho que a minha mãe fez porque ela manda super bem que ela fez uma logo pra mim colocar no meu cabelo gente olha isso que arquinho mais fashion com pérolas e com rosa que é melhor né gente? o próximo são esses pingentinhos que eu comprei que eu achei lindo gente é da Barbie óbvio tem uma bolsinha tem uma carinha tem um sapatinho e um coração o próximo é uma coisa muito fofa e quando eu vi eu morri mil vezes e surtei gente foi esse secador pink da Barbie gente já não bastasse a gente querer ficar com o cabelo da Barbie mas usar um secador da Barbie fica perfeito né? olha isso muito lindo muito diva e muito Barbie o que eu amei nele foi esse rosa chiclete não sei se no vídeo aí tá aparecendo do jeito que ele é pessoalmente tem um pouco de glitter aqui também e aí tem aquela logo com ela retrô sabe? é muito fofo gente minha cara perfeito parabéns bom e daí se não bastasse a loirice esqueceu o fone porque eu tava tirando foto com a miniatura do vídeo mas não tem problema e eu tava aqui ó de boa nem senti gente mas olha isso esse fone aqui é muito fofo eu vou tirar pra mostrar pra vocês bom ele é muito fofo vocês sabem que eu tenho outro né então eu queria mais um porque eu vi esse aqui gente ele tem pelúcia tem logo na pelúcia o fone é bem maior então tem o escrito Barbie que é com preto tem tipo um desenho de glitter né que é aquele negocinho do desenho da Barbie e o legal é que ele dobra inteiro tipo assim ele é muito prático vocês não tem noção e é muito lindo eu amei agora vamos para a parte de maquiagem que eu amei apesar de já ter mostrado o gloss mas tem outras maquiagens aqui gente que eu ui tô morrendo vamos lá bom primeiro é esse perfume lindinho cheirosinho e tudo de bom quando lançaram o Boticário eu tive que ir né gente porque vocês sabem é difícil tem strass tem logo e o melhor ele é rosa com preto né lindo uma coleção muito bonita rosa preto e branco aí dessa mesma coleção eu comprei dois esmaltes que é um rosa esse aqui é o rosa de Barbie não adianta eu não sei que tom é esse gente e esse outro um pouquinho mas chiclete e são os dois tons que eu mais amo de rosa sério esse rosa aqui é um não é tão pink mas ele é um mais pro chiclete e esse rosa clarinho que é meu tom eu amo perfeito todas as embalagens com o logo da Barbie o próximo é um batom que também é da mesma linha tinha vários mas como eu tenho vários batons rosa eu escolhi um que se aproximasse com o meu estilo Barbie então eu quis esse mais clarinho né não sei que tom é gente se vocês quiserem saber ele é tá escrito pink não é pink isso não mas enfim ele é um tom de Barbie ele é da linha da Make B e tem um estrazinho e tudo tem estrazinho gente é lindo é minha cara é um luxo bebê da mamãe agora essa sessão que vocês vão pirar ainda mais assim como eu pirei vamos começar com essa embalagem né tipo vocês querem fazer o que vocês querem me matar né do coração olha isso gente muito lindo e as sombras são muito boas elas são brilhosas tem mesclados e é muito glitter vocês não tem noção é muito glitter uma pessoa só é só uma corpurina bom comprei duas sombras de duo e a embalagem é perfeita não vocês não tem noção olha isso ela é toda craquelada rosa que ela e é muito fofo então eu comprei uma preta com pink e a outra cor é um rosa bem clarinho com azul eu achei uma combinação perfeita né pra fazer a maquiagem tanto preto com pink como rosa com azul dois lápis que eu tive que comprar óbvio um marrom e um preto ele é tudo escrito em rosa muito fofo esse aqui é o marrom gente tem uma pedrinha de strass na ponta olha isso esse aqui é marrom tem uma pedrinha marrom e o preto tem uma pedrinha preta muito lindo e super bom aí comprei um gloss lindo de morrer bem pink o frasquinho nem se fala muito fofo ele é bem pink com glitter esse batom líquido rosê é um rosa muito chique eu amei não e olha isso essa embalagem aqui com logins bem pequenininhas gente ai que fofo muito linda a cor o próximo é uma coisa assim que eu estava louca atrás vocês não tem noção olha isso que fofinho gente não vocês não tem noção olha o tamanho desse frasquinho ai que bonitinho muito lindo agora isso aqui que eu morri quando eu vi e vocês vão morrer com certeza olha isso 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 é a cara da riqueza digno para Bruna Barbie esse estojo essa paleta ela é perfeita é linda ela tem um tecido que simboliza couro pra ficar chique né gente ai tem esse metal aqui bom não é bem metal mas né é um metal cor de rosa com o símbolo da Barbie e ele abre aqui olha isso é muito chique eu me senti quando eu vi essa paleta muito tom de rosa envolvido e é muito amor o próximo é esse aqui que eu achei bem fofo a embalagem também né gente muito fofo que é mais uma sapatilha porque vocês sabem que eu já tenho várias duas sapatilhas então tem que ter mais uma pra coleção é lindo preto com rosa e branco né gente ai tem essa palmilha nessa estampa que eu amei gente não ta parecendo a linha de cosmético do Boticário não ta gente a produção ta parecendo então ta tudo tudo certo preto branco rosa e da Barbie essa necessaire que também veio junto com o kit do Boticário ela é pequenininha mas da pra colocar na bolsa ela é toda rosa dentro atrás é preta e na frente tem essa estampa linda com preto branco e a logo claro claro que esse pompom isso é criação minha e eu que coloquei aqui pra ficar ainda mais Barbie ainda mais a minha cara né o próximo eu morri de amores mil vezes e nossa gente é muito fofo é essa frasqueira linda da Barbie claro que esse chaveiro com pérolas e pompom também é criação minha tá que eu sou muito inventora eu nem tirei etiqueta porque eu nem cheguei a usar ainda gente é linda esse desenho dessa bolsa gente vocês não tem noção tem sapato tem vestido tem brinco tem pulseira tem colar tem perfume enfim é tudo que combina comigo e tem a Barbie né gente é muito lindo e vamos para a melhor parte gente a melhor parte é essa que eu vou estrear amanhã gente vocês vão acompanhar tudo é muito linda é a minha cara ela é bem grande também porque é uma coisa que eu sempre preciso né gente e esse desenho é muito lindo gente não tem explicação sabe ai gente é muito linda eu amei e eu vou arrasar com ela né vamos falar a verdade gente é linda 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 ai bebezona eu vou estrear ela amanhã e vocês vão ver muitas fotos tá gente ok bom meninas espero que vocês tenham gostado essas foram as comprinhas da Barbie deste mês comentem aqui embaixo qual foi o acessório ou algum produto que você mais gostou da Barbie comente aqui tá bom e se vocês quiserem um vídeo diferente como eu disse no início do vídeo por favor comentem aqui pedem aqui e dê sugestão tá e pra quem não é inscrito corra aqui embaixo se inscreva no canal ative as notificações não se esqueçam do meu like não se esqueçam também de me seguir em todas as redes sociais e é isso aí galera fiquem com Deus um big beijo cor de rosa no coraçãozinho de vocês que Jesus ilumine e abençoe e até a próxima tchau 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 tchau